E salve galera, bora pra mais um videozinho aqui, paramos no dia 22 da primavera do segundo ano né e vamos que vamos porque tem muita coisa pra gente fazer né, pra quem tá acompanhando aí sabe que a gente já chegou na ilha e tomar conta da fazenda aqui no início e da ilha galera é muito complicado, muito puxado provavelmente aí depois que a gente terminar de comprar né, todos os animais, principalmente o porco e coelho que eu falei pra vocês, inclusive nesse vídeo a gente vai tá comprando bastante então pra quem quiser tá sendo porco ou coelho aí, deixa nos comentários né galera que eu vou tá adicionando o nome de vocês depois né e depois desse investimento eu quero juntar dinheiro pra gente comprar o totem da ilha que vai ajudar muito, muito mesmo né mas eu já quero até começar a juntar os recursos né olha aí, a nossa estufa aqui deu bastante fruta antiga ou seja galera, a gente vai conseguir completar a nossa estufa esses morangos aqui que eu tô coletando eu vou arrancar eles e vou plantar só fruta antiga aqui tá e eu quero começar a plantar fruta antiga lá na ilha, isso mesmo então logo mais pra frente aí assim que eu conseguir alguns objetivos eu quero começar a pensar nas geleias, começar a fazer tanto jarras quanto barris viu galera, pra fazer geleias e pra gente fazer vinho olha aí o tanto que o nosso galinheiro tava lotado de pé de coelho e de lã né galera por isso que eu falei pra vocês, eu tô precisando muito de uma auto recolhedora galera isso vai ajudar muito né é, é, pro nossas coisas aqui olha como que tava o outro galinheiro é muita coisa eu resolvi colocar a auto acariciadora ali onde que tava os coelhos é, justamente pra ajudar né dropar mais pé de coelho aí tá por isso que eu coloquei lá e bastante coisa aí pra gente coletar consegui bastante pé de coelho e os pé de coelho é justamente pensando naquela missão do senhor que aí né que a gente precisa dar 50 presentes amáveis pra galera né então assim, o pé de coelho praticamente ele é um presente universal aí que todo mundo ama então é por isso que eu tô tentando facilitar essas missões provavelmente pro próximos episódios eu quero pensar eu quero sempre ter recursos pra gente sempre tá conseguindo fazer as missões do senhor que aí facilmente né vocês vão ver aí que depois a gente dá uma passada lá e vocês vão ver que tem uma missão que é da gente enviar 100 mil em pratos que a gente mesmo faça na cozinha né ou seja, eu também quero pensar nessa missão aí né quem acompanha o outro save meu sabe o que eu fiz e mais pra frente aí eu vou tá trazendo pra vocês né eu sempre tento facilitar todas as missões tem algumas missões do senhor que aí que eu não pego um exemplo aquela de que a gente tem que enviar 500 500 sementes né 500 frutos que aí né ou seja, eu acho que aquela missão ela ocupa muito tempo da gente porque você tem que ir atrás do fruto depois você tem que replicar né a semente então eu não gosto muito de pegar esse tipo de missão que vai ocupar muito, muito meu tempo tá logo mais tarde a gente passou na ilha e olha o tanto de coisa pra coletar igual eu falei pra vocês, conforme a gente for passando as frutas antigas no gerador de semente galera eu quero tá tirando todas essas oxicocos aqui tá vocês viram aí que ficou pronto as carambolas e sim galera, coletando as carambolas aqui a gente consegue pegar o restante das nozes que estavam faltando né eu acho que são duas nozes que ficou faltando aqui na plantação né acho que a gente coletou três e agora eu acho que a gente pega mais duas nozes douradas aí com as carambolas né essas carambolas aqui pra quem não sabe é pra gente tá fazendo a cabana dos junimos galera isso mesmo eu quero fazer quatro cabanas dos junimos referente a plantação que eu tô pensando e sim galera, nesse vídeo aí vai dar pra vocês terem uma noção de como que eu moldei a parte da plantação tá mudança de planos total e a nossa parte da plantação vai ficar bem diferente do que vocês viram no começo né eu espero que mesmo assim vocês gostem né eu vou tá deixando aí e mais pra frente né quando a gente tiver com um layout mais formado eu vou tá fazendo um vídeo só explicando sobre o layout tá e deixando a imagem também pra vocês pra quem quiser tá copiando viu então podem ficar tranquilo que mais pra frente eu vou tá deixando pra vocês primeiro eu quero elaborar um layout funcional um layout muito bom pra depois eu trazer algo de qualidade pra vocês tá ali no final do dia ainda tinha alguns meis e olha aí a importância galera dos meis né olha tanto que tá fazendo diferença tá como agora eu quero pensar no pó de rosa fada mas logo mais eu tive que tirar duas rosas fadas daqui tá e passei no gerador de semente pra gente começar a plantar essas rosas fadas e replicar sementes porque eu quero tá fazendo né bastante pó de rosa fada tá então depois a gente começa a plantar de novo aqui aquelas duas rosas fadas ali na parte de cima logo mais tarde a gente passou lá pra entregar os 4 fragmentos prismáticos e pegamos aqui as nossas primeiras 40 gemas aqui olha aí galera a missão que eu falei pra vocês enviar 100 mil em comidas em 14 dias ou temos aqui a família estendida que é de pegar os filhos dos peixes lendários tá galera eu fiquei indeciso ali qual missão que eu pegaria mas primeiro eu vou explicar pra vocês aqui no que eu pensei em trocar geralmente eu pego a flauta do cavalo que já te ajuda na velocidade só que pensando muito bem aqui galera o que que eu resolvi fazer eu resolvi pegar a chave da vila porque a chave da vila vai fazer com que eu entre em qualquer lugar isso vai facilitar eu entregar os presentes quando aparecer a missão e vai facilitar com que eu entre em qualquer lugar né até mesmo pra vir pra ilha mais cedo ou vir mais tarde né então isso vai ajudar demais essa chave da vila tá vocês viram ali que eu peguei acabei pegando a missão dos peixes de pescar os peixes lendários mas não foi uma boa escolha galera por quê? porque é 3 dias e acabou que tinha um festival no meio do percurso né e acabou impossibilitando a gente de fazer essa missão tá então realmente não dava pra gente fazer a missão porque é o festival das flores e onde a gente tem que pegar um dos peixes fica ali naquela parte que acontece o festival então não dava pra gente terminar essa missão mas mesmo assim vai passar um pedaço aí onde eu consegui pegar dois dos peixes tá e no caso ficaria faltando 3 peixes pra gente pegar mas um deles seria impossível então eu desisti no dia do festival tá beleza que a gente começou mais um dia aí logo mais vai ter banana né ali nós plantamos ali um pé de bananeira olha aí galera o lago dando pilhas pra gente né por isso que eu falei a importância desses lagos aqui vocês vão ver mais pra frente que vai também tá dropando fragmento de brasa né então eu acho que vale super a pena a gente criar arraias tá olha ali galera eu comprei porco vocês viram que eu tava com acho que 400 mil né e eu comprei porco realmente até lotar vocês viram ali que tem um celeiro da gente que tá lotado o outro celeiro galera eu quero lotar de porco também pra gente faturar muito 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 dinheiro aí com trufa tá e o outro celeiro novo que eu tô colocando galera vai ser só pra gente tá criando avestruzes né eu quero ficar de olho no espaço aqui se eu ver que tá muito muito pequeno a criação dos animais provavelmente eu vou mudar mais uma vez o layout pra crescer essa área dos animais tá até porque eu quero fazer umas decorações ali na parte de dentro né colocar como se fosse um local de alimentação pra eles né igual a gente fez na série do PC mas isso aí eu quero ver mais pra frente né como eu comprei aqui agora a gente vai ficar com dois celeiros lotado de animais eu quero ver como que vai ficar esses animais ali se não vai ficar muito estranho né porque pra quem sabe os porcos precisam de espaço pra tá encontrando as trufas né vocês viram ali que tem um galinheiro que tá lotado também e o outro galinheiro eu resolvi lotar também de coelhos tá pra gente enfim ter óbvio os pés de coelho né e o outro galinheiro que eu estou fazendo vai ser somente pra galinhas azuis e se caso a gente atingiu 100% né vai depender do feedback de vocês é claro obviamente a gente vai também colocar a galinha dourada né galera beleza aqui eu resolvi comprar um pouco de palha pra não ter perigo né dos nossos animaizinhos aí ficarem sem comida tá é justamente porque eu não quero perder moral com eles porque eu quero bastante trufa né mais tarde eu resolvi passar ali e comecei a construir as cabanas dos junimos por isso que eu fiz a marcação aqui no chão tá pra facilitar onde que ela ia ficar então aqui eu resolvi fazer duas cabanas dos junimos então que já ficou ali naquela parte de baixo que vai ajudar a gente a coletar os morangos né aqui infelizmente acabou a pedra tá por isso que eu não fiz mais então logo mais a gente vai estar farmando um pouco de pedra aí pra estar fazendo o restante e sim galera finalmente saiu o crânio aqui dessa vez saiu dois crânios aí e cinco cocos dourados galera então a gente correu não era meu plano ir pra ilha mas a gente correu óbvio lá pra entregar o último item que faltava aqui do museu da ilha galera e olha isso que maravilha é quando a gente termina essa missãozinha aqui além da gente ganhar uma muda de bananeira ganhamos seis nozes douradas no final né juntando tudo da mais e também a gente ganha receita da incubadora de avestruz galera top demais infelizmente eu não achei o recado secreto ainda que a gente encontra o ovo da avestruz tá então assim que eu achar a gente vai fazer a incubadora tá e vai colocar certinho olha aí galera o primeiro peixe lendário lembrando que eu não tô com pesca level 10 ainda tá então assim foi bem difícil eu acho bem difícil pescar realmente no mobile bem mais difícil do que no pc mas algumas pessoas comentam que tem dificuldade de pescar aqui e a dica que tá servindo pra mim é o seguinte galera tenta alcançar o máximo de pesca que vocês conseguirem e tenta comer alguns pratos quanto maior o nível de pesca mais ele vai aumentar a sua barra um exemplo aqui eu resolvi comer a sopa né mas em seguida os outros peixes eu comi um que aumenta 3 de pesca e a gente encantou a nossa vara com com o mestre que também aumenta um pouquinho a nossa barra de pesca e eu gosto de usar a boia armadilha essa boia armadilha é o seguinte galera quando você não tá iscando o peixe ou seja quando o peixe não tá dentro da barrinha verde sua aquela outra barra sua vai descer mais lentamente então isso facilita demais pra você não tá perdendo o peixe rápido tá essa boia aí que tá no meu inventário boia armadilha então esse é o truquezinho que eu tô usando por mais que é mais difícil pescar no mobile mas é possível tá lembrando que eu nunca tinha jogado no mobile e olha aí galera tamo pegando até filho de peixe lendário já né mais pra frente eu quero também focar nos peixes lendários e vamos que vamos que então pro dia 24 né aqui galera também como eu me programei mal né eu tinha esquecido do festival das flores se eu soubesse eu não teria pegado essa pego essa missão tá então foi por isso que eu peguei eu achei que ia dar tempo inclusive depois aqui eu tento pescar outro peixe tá só que quando eu tava pescando eu deixei até um pedaço aí pra vocês quando eu estava pescando que apareceu ali que tinha começado o festival das flores né eu decidi é largar a missão porque não teria como eu pegar o peixe é filho do peixe gelo lá né então justamente foi isso olha aí eu até tava pescando e quando eu vi a mensagem ali que o festival das flores estava começando galera então eu desisti da missão porque não tinha como realmente completar hoje era o dia final tá então não teria como a gente completar essa missão então fica pra próxima né beleza logo mais a gente vai pular lá pro festival então conseguimos pegar apenas dois peixes aqui tá essa é uma missãozinha um pouco chata também de fazer viu pra quem tem dificuldade de pescar já vim direto pegar esses peixes aqui é um pouco complicado né então eu vou tentar pegar outras missões resolvi passar aqui até porque no primeiro ano quem acompanha a série sabe que a gente esqueceu de comprar o espantalho e comprei a receita ali também do barril de flores justamente pra gente ter todas as receitas pra quando a gente for craftar né um item indicado a gente ter aqui né eu queria convidar a Robin né mas não tem jeito né galera então vamos convidar aqui a Maru mesmo galera é isso mesmo né eu vou tentar investir na Maru e casar com ela aqui na sériezinha né então vamos lá dessa vez a gente vai tá dançando aqui no festival das flores com a Maru e olha aí galera todo mundo trajado bonitinho e só a gente de pijama pijaminha de dinossauro galera meu Deus a gente tinha que mudar a roupa né pra tá dançando aí e ficar igual os outros aí né mas fazer o que né galera somos diferentes mesmo né e tudo bem né terminando ali o festival então não tinha muito mais o que fazer né a gente fiz alguns ajustes ali e já fui logo dormir né aqui estamos agora vamos pro dia 25 então né dia 25 aqui quinta-feira realmente não tinha muito mais o que fazer porque a gente já tinha perdido a missão ali dos peixes né então deixei aí eu aumentei né como vocês viram aí no começo a gente aumentou o nosso número de cristalários de Jade até porque eu quero ter bastante Jade's galera com porque agora a gente como a gente tá com o Desconstrutor vai dar pra gente farmar pedra muito muito fácil ou seja a pedra não vai ser um recurso mais difícil né a gente vai conseguir farmar muito fácil beleza eu resolvi passar na Robin pra não deixar o dinheiro parado comprei um pack de madeira e comprei ali eu fui olhar quanto que faltava porque eu já queria construir o celeiro grande porque como a gente já conseguiu a incubadora é questão de tempo até a gente conseguir o ovo de avestruz né então beleza né ali eu resolvi comprar o restante dos recursos que estavam faltando e a gente resolveu colocar o celeiro grande aí né evoluir pro estágio número 2 tá feito isso né depois eu resolvi comprar mais um pouquinho de madeira até porque a gente tá precisando pra fazer mais apiários resolvi passar no Clint também e já começar a melhorar as nossas ferramentas dessa vez a gente colocou inchada de cobre tá logo mais na ilha não tinha muita coisa o que fazer mas todos os dias eu falei pra vocês eu tô tendo que passar lá peguei uma rosa fada ali acabou que foi sem querer essa aí né mas depois eu falei acho que foi uma boa opção resolvi tirar mais uma e a gente vai farmar essas rosa fada pra porque a gente não consegue comprar comprar nelas por enquanto tá beleza a rosa fada eu acho que é do outono então a gente pra gente conseguir comprar ela fora dessa estação é só se a gente viesse né lá no viajante óbvio né e a gente tivesse ali o estoque perdido do Pierre né aquela lista lá mas é muito caro e olha aí galera aconteceu pela primeira vez eu fui tentar chegar no andar rapidão lá no final e tentei ignorar o slime né mas a gente acabou morrendo aí pro slime né eu falei pra vocês que a maior dificuldade pra mim aqui eram os slimes e olha aí perdemos 4.900 e perdemos eu acho que na minha opinião não perdemos grandes coisas aí tá depois eu vou lá na guild e vou recuperar a madeira que pra mim foi o mais importante que eu perdi tá a gente farmou estamos com 64 fragmentos de brasa então eu acho que acho que valeu a pena a gente ter feito isso tá eu fui muito afobado tentando chegar no final da mina ali logo pra gente encantar mais um item né e tal e tentei ignorar o slime mas acabou que a gente morreu tá olha aí com essa brincadeira até que valeu né porque serviu pra gente tá pegando conseguindo pesca é level 10 eu escolhi pros peixes valerem 50% a mais mas é indiferente isso daqui pra mim viu galera é talvez depois eu vou trocar pra covos eu não sei tô estudando ainda o que que eu vou fazer tá então beleza vamos aqui então pro dia 26 então começamos ali dormimos aqui na ilha mesmo né até porque a gente evita gastar um pouco de grana aí resolvi coletar tudo que dava ali né futuramente esses morangos também vão sair daqui os oxicocos também vão sair daqui mas por enquanto enquanto a gente não tá não tem muitas sementes ainda né a gente vai deixando ali pra não ficar sem nenhum giro de grana né aqui tinha mais alguns meios pra gente tá coletando esses meios aqui tão ajudando muito galera muito mesmo né é igual eu falei pra vocês olha ali coletei a outra rosa fada e resolvi tirar essa parte do apiário dali tá então a gente vai colocar as rosas esses apiários por enquanto só pertinho aqui eu acho que dá pra gente pegar o com o range de umas pessoas aliás de um apiário a gente consegue colocar bastante apiários aqui depois assim que ficar pronto eu planto o restante das rosas fadas ali de novo né a gente coloca fertilizante rapidão e aí cresce a rosa fada ali bem bem rápido né a gente conseguiu coletar 50 meses vocês viram que é bastante coisa dia 26 aniversário do Pierre olha aí galera o pé de coelho fazendo a diferença galera ganhamos mais 3 corações ali então com o Pierre né então a importância do pé de coelho galera muito muito bom né beleza depois eu resolvi passar aqui na parte do cinema e a gente hoje entregou a maionese de dinossauro tá tá faltando apenas dois itens né provavelmente eu acho que eu vou colocar um fragmento prismático e talvez eu coloque aquele aquele outro peixe ali né olha ali a gente conseguiu matar 150 daqueles espíritos de magma né que tem lá no vulcão e a gente ganhou como recompensa o número do Marlon então a gente consegue recuperar as coisas pelo telefone agora também né beleza em seguida galera eu tentei focar já que a gente morreu pro slime eu tentei focar matar os slimes vocês viram ali que a gente matou 600 slime falta apenas 400 slimes pra gente tá conseguindo o anel encantador de gosmas cara aí eu quero fazer um farm bem sano de fragmento de brasa se a gente tivesse o anel encantador de gosmas a gente poderia tá usando aqui o almiscar de monstro lá na ilha do vulcão ou seja ia dropar muito monstro a gente simplesmente ia ignorar os slimes né porque não ia tomar dano e íamos apenas tá matando aí aqueles espíritos de magma a gente com certeza ia farmar muita coisa logo mais que eu conseguir esse anel eu vou tá fazendo esse farmzinho aí pra mostrar pra vocês tá ali eu tô comprando todos os espantalhos possíveis galera e eu nem sei na verdade qual espantalho que tá faltando depois eu quero até pesquisar porque eu queria muito ganhar logo aquele espantalho de luxo né mas vamos que vamos né aqui já estamos aqui bem no finalzinho do dia então só ajeitando algumas coisas aqui guardando né e vamos que vamos que logo mais tem o dia 27 aí como vocês viram ali em cima né eu usei um homiscar de monstro tá pra ir lá na isso foi um teste eu usei um homiscar de monstro pra ir lá no deserto né e tentar ver se aparecia mais slimes tá realmente aparece tudo mais só que eu não sei se vale muito a pena fazer isso ali tá mas beleza eu quero conseguir logo esse anel do encantador de gosmo bem rápido e provavelmente eu vou tá tirando o anel de irídio eu acho viu até porque pra mim não importa muito mas não sei né na verdade o magnetismo aqui não tá fazendo tanta diferença nem o dano pra mim acho que faz tanta diferença a única coisa ruim é que a gente não vai ter o anel de luz né a gente não vai tá podendo aí ficar andando muito à noite sem conseguir enxergar muito bem né então eu acho que o restante dos anéis eu não sei se valeria a pena a gente tirar né eu vou tá estudando aí qual o anel que eu vou combinar com qual ainda aqui como era um dia de tempestade foi no dia anterior olha aí a gente conseguiu bastante pilhas e como a gente já tem bastante aspersor provavelmente as pilhas agora daqui pra frente vão começar a dar prioridades mais uma vez pro cristalário galera e vai ser muito mais fácil pra fazer cristalários dessa forma porque como temos o desconstrutor vai ser fácil farmar pedra né como temos ali as pilhas logo mais eu quero pegar a missão da Caroline que a gente vai ter o painel solar também então assim vai ficar fácil da gente fazer cristalário viu olha aí comprei mais pedras isso é pra não deixar galera o dinheiro parado então vocês viram que eu comprei madeira e pedra pra tá fazendo o celeiro de luxo viu e depois vai ficar faltando apenas o galinheiro pra gente tá colocando no estágio final o galinheiro não tem necessidade de ser tanta pressa como vai ficar com galinhas azuis e a gente acabou esquecendo o aniversário do Shane a gente vai demorar um pouquinho a mais a chegar na quantidade de corações necessária pra gente tá desbloqueando a galinha azul né mas é isso aí vamos que vamos aqui então pro final aqui a gente vai tá plantando galera mais aqui sementes antigas eu vou tá plantando aqui também essas rosas fadas tá pra gente tá multiplicando e conforme essas rosas fadas forem crescendo eu quero tá replantando elas né passando pelo gerador de semente e replantando elas aí pra gente tá conseguindo né obviamente bastante bastante é bastante rosa fada né esse intuito da rosa fada é justamente a gente fazer o pó de rosa fada mais pra frente eu quero tá fazendo farm acaba que mais pra frente não vai nem precisar da gente ficar farmando ouro é e nem ferro né porque eu vou tá ensinando pra vocês também como a gente vai conseguir de forma muito fácil é farmar mineiros aí né economizando mais ainda o nosso tempo pro restante do dia como eu ainda quero coleta mais do tipo assim a prioridade agora tá sendo conseguir realmente a coleta level 10 galera então eu resolvi passar lá no desertão e coletar todas aquelas árvores que estavam ali né eu acredito eu acredito que a gente não deve tá muito longe da coleta level 10 porque além de coletar todos os dias trufa que aumentam a coleta também eu tô dando prioridade em coletar árvores também tá é pra esse restante agora né de final da estação não deu pra dar tanta prioridade até porque eu tô tentando focar um pouco no nosso layout também mas assim que for possível a gente tiver um pouco de tempo sobrando é eu quero sim tá focando em em conseguir a coleta level 10 pra gente conseguir coletar aí as trufas de irídio né galera olha ali ali ficaram prontos alguns morangos no episódio passado né aliás no dia passado né mas galera o que que é minha ideia minha ideia é fazer uma cabana dos junimos e colocar ali no meio pra eles coletar e não precisar eu mesmo ter que coletar né então é isso que eu vou fazer mais pra frente olha aí ficou pronta aqui a primeira banana em seguida como era domingão eu resolvi passar lá no deserto e trocar todas as escadarias e agora sim galera a gente vai conseguir farmar pedra cada escada dessa que a gente coloca no desconstrutor dá pra gente 99 pedras ou seja galera temos uma farm de pedra top como a gente tá pensando já no layout eu resolvi fazer o limpa naquelas torneirinhas se eu não tiver enganado a gente tem por volta de 110 resinas é quase o suficiente pra gente tá completando uma cabana de de barris tá de é de barris então eu acho que já tá muito bom se precisar a gente farmar depois a gente replanta tá eu quero começar já arrumar o layout aqui pra ficar bem top né então a gente já coletou até um pouco ali a mais de madeira em seguida eu resolvi passá-la no mago né e coloquei a cabana ali eu coloquei a cabana um pouco tarde tá por isso que não deu pro junim coletar todos os morangos aqui vocês vão ver aí no final do vídeo né ali eu farmei mais um pouco de pedra e depois eu resolvi voltar no mago mais uma vez pra tá fazendo a outra cabana dos junimus né então pra quem tinha comentado aí sobre como ia ficar nosso layout com a cabana dos junimus tá depois eu vou só mover aquela cabana de cima é só vou só esperar eles coletarem eu vou mover essa cabana ali pra cima aliás pro lado né pra ficar ali então a gente vai ficar com um total de quatro cabanas ali dos junimus né então eu vou sair nesse dia vou tá jogando esse dia também pra mostrar pra vocês como que vai ficar nosso layout né como hoje vai tudo morrer eu quero deixar aí mais ou menos pra vocês ver pra vocês ter uma noção de como que tá ficando aqui o nosso layout né olha aí o farm de pedra é insano galera e agora temos bastante coisa daqui pra frente vai começar a dar muita grana pra gente talvez eu até venda um pouco desses diamantes desses hobbik talvez que tenham aqui pra gente começar a pensar na grana né eu tenho que juntar se eu não me engano um milhão eu acho que é um milhão o totem da ilha né eu não tenho certeza se é um ou se é mais né mas beleza vamos começar farmando aqui limpando né aquela parte ali o foco desse mês galera é total no mirtilo tá pra gente não ter que replantar as coisas de novo tá eu quero fazer frutos gigantes né no caso aqui dessa estação seria o melão mas eu quero pensar nisso mais pra frente porque eu quero fazer estrategicamente então por enquanto vai ficar assim resolvi passar no mago pra gente mover a cabana pro lugar certinho vocês viram ali que eu coloquei o espantalho atrás das cabanas dos junimos cada cabana tem um espantalho atrás tá então ficou até mais clean mais escondido né beleza a gente voltou ali preparamos todo o solo ali comecei a plantar ali os mirtilos infelizmente não a gente não conseguiu plantar tudo mas praticamente plantamos aí sei lá 80 a 90% da plantação vou tá deixando aí um pedaço pra vocês ou seja a gente comprou 531 mirtilo provavelmente vai ser quase realmente o total que eu comprei tá eu não não multipliquei aí pra ver quantos que daria mas eu acho que umas 500 sementes aqui vai dar pra gente plantar tranquilo viu então eu vou sair aqui de fora só pra estar mostrando pra vocês como que vai ficar e basicamente isso aí vai ser o vídeo de hoje né galera quem gostou né já deixa aquele like aí olha aí que cabuloso né que Deus abençoe cada um de vocês galera muito obrigado aí pelo feedback de vocês valeu falou e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo